Tá piscando, tá gravando Mais uma madrugada aí com Davi Sejam bem-vindos Hoje a gente vai falar aí meus irmãos Do Papa né Que deu uma declaração bem polêmica Vou mostrar a matéria aí Ele falou que Ele jamais pensou que seria um líder Da igreja católica Diante de uma terceira teta mundial Então quando a gente fala aqui Tem gente né família Que não tá desperta, que chega aqui Aí esses caras vivem de vender carros Esses caras falam isso Pra causar Não é assim não Tem gente que acha que aquela treta lá Dos dois países É uma coisa regional Que não tem nada a ver com o resto do mundo Por quê? Porque a gente que se informa só no G1 Na UOM Na grande mídia E não raciocina sobre os eventos Eles próprios agora né Já tão mais ou menos admitindo O que a gente já sabe desde o começo Agora outra parte interessante Na declaração do Papa É que ele disse que essa treta tá sendo financiada aí pela indústria das armas Ah família Família Familhosa Quantas vezes a gente já disse isso Nós fizemos até uma análise do filme né O Lorde das Armas O Senhor das Armas Com Nicolas Cage Aquele filme é uma obra-prima Né É um dos poucos filmes que Bate a realidade E outras séries que eu tenho assistido ultimamente meus irmãos Que é a Bate essa mesma realidade E que Aquele país que quer ser a polícia do mundo Ele tá no meio de tudo isso É uma pena né Como eu já disse E repito em vários vídeos É uma pena a gente não poder mais dar nome aos bois Pra mim eu só gosto de andar de madrugada É bom demais Só Impossível andar aqui assim Durante o dia Mas voltando ao assunto Quando a gente podia dar no meus bois Era bom demais E eu tinha feito um vídeo também É baseado em um filme Com Aquele cara que fez 007 Não Que fez Missão Impossível O meu nome dele Tom Cruise É um filme Vou por aqui Nunca vou por aqui Na verdade o filme mostra uma realidade Ele é feito Em cima de um Grande traficante Aí Ele era piloto Profissional De um avião Eu recomendo muito que você assista esse filme Eu vou colocar a imagem aí pra vocês verem Que eu não lembro o nome aqui de cabeça Vai chegar em casa na hora da edição Eu dou uma procurada e coloco Acho que é feito na América O filme Um negócio assim Né E ele também mostra essa realidade Como essas instituições Essas organizações Que comparando aqui É como se fosse a nossa polícia federal Só que lá Né Nos Estados Unidos Você sabe que é F Né Tem um B E tem também um I Tô falando assim Por causa do algoritmo Vocês sabem Tem que falar como um idiota Né E aí Essas organizações É que possibilita Né Que role O tráfico É como se o cara fosse intocável Porque tá servindo A O meio que eles querem Né Tá sendo aquela mão de obra Então o meu vídeo Era baseado nesses filmes Eu saí pra pesquisar Vi que de fato Era baseado em Fato Seaster É a história dos caras aí Só não tem O mesmo raciocínio Que a gente tem Né E de fato De fato Meus irmãos Bom demais Né família Madrugada tem ninguém É quase 3 da manhã Aqui parece que tem um quebra-mola Olha aqui na frente Deixa eu ir me ligando um pouquinho Aqui no caminho Se não Pega um buraco Aí um quebra-mola Mas no caso Aí um vídeo Baseado nisso Ele chegava a conclusão Que o verdadeiro rei do tráfico Não é nenhum desses caras Que a gente vê Pablo Escobar Fernandinho Iberamar Aqui no Brasil Esses caras aí Eles são Grandes chefes Grandes chefes Mas o verdadeiro pajé Das tribos São instituições Meus irmãos São organizações Que o povo nem imagina A verdade Nu e cru é essa Né Vocês lembram Quando eu fiz Uma investigação Nesse cemitério Cabuloso Cabuloso demais Muito cabuloso Meus nobres Mas depois dessa Covid Né família Esse problema Terrível aí Eu não vim mais Né Porque agora Ficou um lugar Altamente contaminado Né Agora o povo né Não acredita Quando a gente fala Meus irmãos Porque quantos anos A gente avisa Né Se houvesse assim Um despertar da massa E a massa começasse a cobrar Era tudo diferente Mas a massa Não acredita não Mesmo o próprio Papa Batendo a real E dizendo Olha Isso é financiado Pela indústria da arma Né Os caras estão aí Nem aí Está morrendo gente Né Esse foi o primeiro discurso Coerente do Papa Sinceramente meus irmãos Desde Esse tempo que ele está aí Desde que ele virou o Papa Parece faz 10 anos já Nem sei Para mim foi ontem Mas esse foi o discurso Mais coerente dele Que eu vi até hoje Bateu a real Simplesmente bateu a real A gente sempre vem Para essa avenida aqui Quando eu venho Rodando com vocês Não adianta acelerar muito Senão Senão não abre Me ligo meus irmãos Vocês que estão aí Está vendo aqui 3 horas da manhã Precisa de sinal Está frescando com a nossa cara Uma hora dessa Meu irmão Não precisa né Não tem necessidade disso Então as verdades meus irmãos Tem um ditado né Que é um Os próprios donos do mundo Que é Apenas As pequenas verdades Precisam ser omitidas Porque as grandes verdades Ninguém acredita E quanto mais vai passando Aí os anos no canal Mais a gente percebe Né Que é isso mesmo Você chega Bate uma real Olha É assim É assim A galera Esse é doidinho Não acredita Não acredita Olha depois Que estão se ferrando Que acontece Aí o sistema Mostra com a maior Simplicidade do mundo Uma coisa mais normal Do mundo E os trouxas Acredita É Olha aí O sistema agora explicou Não é feito Aquele bicho Disse não Não é feito Aquele canal Falou não Essa galera É toda sensacionalista Eles colocam Dessa forma né Olha aí O Ferreira né Você vê os tempos de hoje Meus irmãos Tá certo que tá Três horas da manhã Só quem é louco das ideias Pra tá rodando Mas Né Se não fosse a violência Também A galera não tinha Tanto medo Né Isso acontece Por conta Da violência Também Teve uma Uma região aqui Família A zona da mata Parece que os malas Tão dando até toque De recolher Mas pensei Isso é coisa que a gente Vinha falar em filme Foi em São Paulo Em Rio de Janeiro Mas parece que Depois que teve Aquele Aquela parada lá Dos helicópteros Né Que invadiu lá As favelas Né Que eles até derrubaram Um helicóptero Parece que depois Daquilo meus irmãos Boa parte Do crime organizado Migrou pro Nordeste Pernambuco Ceará Principalmente Ceará E aí A polícia daqui Tem sofrido bastante Com esse crime Organizado Né É Pra lascar Família Por isso É sempre Vender por aqui Não estou acostumado A andar por aqui Não é Não é Não é Não é No reto Eu vou chegar Na pista Vou dizer O moleque Vai caminha no reto Né Sempre de escola Só pra assustar Só pra assustar Mas não tem nem Escapo Eita Meus irmãos Vocês estão vendo aí O corpo da cidade Aqui Aqui até eu estou surpreendido Até que não está tão feio A vista do resto da cidade Não sei que barra é esse É Jão Mota Pois é Então meus irmãos Acho que já enchi o saco de vocês Bastante Né Com os papos Mas obrigado aí a presença Deixa a gente pegar aqui Nem na pista Nem na pista Não tem ninguém Eita Muito difícil também